Música Leide Oi Mandou o vídeo Mandei É do Morumbi Sim Bisavó da Sofia Sou bis e mãe Preparada Preparada Então o Balança Minha Casa é aqui Posso entrar? Pode Estamos na casa da Cleide no bairro Morumbi Cleide, apresenta todo mundo Apresentar, você fala o pessoal? Quem mora aqui com você? Aqui mora eu, a Sofia e meu marido Qual que é o nome do maridão? Manuel Wagner E a Sofia, tudo bem Sofia? Sofia Manuel Cardoso Rodrigues Quantos anos você tem Sofia? Quatro Quatro Você vai fazer bagunça? Vai Vai Se precisar gritar, você grita? Grita Fala balança então, balança Balança Fala bonitinho, balança geral Balança Na hora que encontrarmos o objeto Toca sim, toca sim, toca Na hora que achou o objeto Achou o objeto, toca sim, tá bom? Vamos lá, vamos começar Atenção, mãozinha pra cima Atenção, quem que tá animada E dá um grito Agora ó, nós vamos bagunçar A casa da senhora, hein? Tem problema não Tem não? Não Pode? Pode Pode bagunçar? Pode Então atenção Ai, 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 ai Ligadinho Tudo bem ligadinho Primeira prova valendo Abra a mãozinha Abra a mãozinha Abra a mãozinha 100 reais 100 reais Espera, calma Senta aqui, ó Senta aqui do lado Isso Deixa eu esconder Pra você não olhar Senão Senta ela direito Vai Eu tenho que levantar Eu acho que é fácil Eu acho que é fácil Onde você normalmente guarda Aqueles acessórios Que precisa De limpeza? Acessório pessoal Acessório pessoal Às vezes você precisa Às vezes tá Tá muito sol Muito calor Aí você precisa desse acessório Ah, tá no quarto Vamos lá Posso? Vamos pro quarto Posso deitar? Pode Vou olhar tudo Vou dar uma dica Enquanto tá muito sol A gente precisa dele Ah, protetor solar Também Sombria Não é não Quem aqui é vizinho, hein? De vocês Todo mundo vizinho Você é vizinha? Sim Rafael já tá procurando O primeiro objeto Pode ser que a Cleide Precise de ajuda, hein? O que que é o objeto? É, não sei ainda Tô de olho aqui Pode ser que ela não tenha em casa Vai poder correr pra sua casa? A casa da Marina Ah, na Marina Deve ter mais coisa Marina Marina Vem aqui Marina Você mora em frente? Já tão procurando O primeiro objeto ali, hein? O que que é? Não sei ainda Tô doido pra escutar Se não tiver ali Vai poder correr pra sua casa? Pode Então tá bom Você tá pronta pra dar ajuda É isso? Aham Então tá Vamos escutar, hein? Qualquer coisa a gente corre pra sua casa, hein? Boné tá aqui, né? Trinta Ôculos 30 segundos Eu quero um óculos de sol Coloca, coloca, coloca Coloca, coloca, coloca 30 segundos, 30 segundos 30 segundos Atenção Atenção, atenção, atenção 30 segundos Óculos de sol Atenção Quanto tem aí? 100 reais Vamos contar comigo, atenção, mais 100... 200... 250. Só que você sabe, Cleide, que vai ficando mais difícil. Ai... Mas 250 já vai dar para fazer o quê com 250? Ah, dá para fazer uma compra já. Já? Dá. O que está faltando aí que você quer comprar? Comprar mantimento. Comprar mantimento, alimento... Cleide, para o seu fio... Eu tenho um pouco de miureda ali, você não vai me dar dinheiro não? O dinheiro é para vocês e para você também. O que você quer que a vó compre? Eu quero que compre um montão de brinquedos. Está vendo a exigência já, viu? Atenção! Valendo 250 reais, a próxima prova 150 reais. Cleide, deixa eu te perguntar uma coisa, você me acompanha há quantos anos, hein? Isso! Ah... Ih, tem um demais! Desde quando você foi no Zaire levar um assisto com uma amiga minha? Nossa! Faz uns aninhos já, então? Tem, tem uns... Lá no Zaire Resende? Já tem uns 15 anos, lá no Zaire. Faz isso não, faz tudo isso. Rafael, Rafael, só tem uns 12 anos. Não! 12 anos, certinho, hein? 12 anos. De quando você foi no Zaire, a última vez, levou uns alimentos com uma amiga minha do meu, do lado da minha casa. Então, se você me acompanha sempre, ele também, né, mano? Qual que é a parte da casa que eu mais gosto? Da cozinha! Vai na cozinha, cozinha! Vamos pra cozinha! Não tem jeito! Olha a cozinha! Opa! Você achou que não ia ter um cafezinho, Rafa? Minha amiga já deixou o... Ah, pão de queijo? Aqui, ó, quentinho! Ai... Menino! Hum! Meu Deus! Pode pegar. Pega. Aqui, ó. Pronto! Aí. Pode, é pra todo mundo! Hummm... O café, Rafa. Cadê seu café? Vamos! Vamos servir pra todo mundo. Pega um café! 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 Quero um café! Quero um café! Aeee! Café! Vamos abrir as gavetas e vem cantar! Me ajuda aqui, atenção. Eu vou abrindo aqui, Rafa. Ô, Rafa, tem mais coisa aqui, hein? O que tem aí? Ó, tem panela. Panela? Não é não? Não é panela, não. Tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro. Também não? Fiz bagunça, Sofia. Tá certa, tem que danar. É isso aí. Aqui tem... Errado. Ó, a gente usa pra mexer. Cuidado, Sofia. Usa pra mexer. Vamos lá pra sala, aqui, ó. Fica um aí. Eu vou espalhando pros vizinhos que usa pra mexer. Porque às vezes alguém já separa alguma coisa. Vamos lá pra sala. Gente, usa pra mexer. Atenção, atenção. Preparada? Preparada. Ó o relógio, hein? Atenção, vizinhos. Pede ajuda, pede ajuda. Ó, pessoal, escuta. Me ajuda, gente. Me ajuda. Atenção, atenção, atenção. Me ajuda. Porque nós já não precisamos. Rafael, vai falar, hein? Rafael, vai falar, hein? São 30 segundos, tá? 30 segundos. Eu preciso de... Será o segundo objeto, hein, gente? Colher de madeira, colher de pau. Colher de madeira, gente. Colher de madeira, colher de pau. Vai precisar dos vizinhos. Vai no vizinho. Ela vai precisar dos vizinhos. Ela não tem colher de madeira, gente. Corre. A vizinha da frente deve ser. Ela falou que podia vir aqui. De lá, onde é? Colher de madeira, gente, tem. Ó, meu Deus do céu. Corta. Tem. É de lá. Ali. Colher. Colher, corta. Achou, gente, achou. Quanto tem aí, Cleide? Tem. 250. Bom, meu irmão. Ai, abre a mãozinha. Ai, ai, ai. Treme não, tá tremendo. Olha aí. Peraí. Calma. Pressão, que eu tenho problema de pressão. Peraí. 250. 350. 350. 450. 450. 450. Aí já tá bom, né, já a granão. Não, não, não tá bom, não. Ainda vem mais. 450 já tá, pá. Já ajuda, mano. Muito, irmão. Já dá pra galerão. Você achou difícil? Não. Colher de pau? Mas não tinha colher de pau aqui? Ah, eu não tenho esses trens, não. É, a vizinha tinha. A vizinha tem, minha irmã tem. Ah, é? A irmã dela pequenina. É tudo da família aqui? Como é que funciona aqui? Porque eu vi que ela é madrinha da Sofia. É madrinha da Sofia, do lado aqui mora minha irmã e meu cunhado. Ah, é tudo da família. É. Então se correr, corre daqui, corre de lá. Corre daqui, corre de lá e da vizinha ali, ó. Agora assim, se for fazer churrasco, complica, né? Porque todo mundo sentia. Aí tem que chamar todo mundo. Olha a filha da madrinha. Olha lá a filha da madrinha dela. Ah, entendi. Pode chegar, viu? Os parentes podem chegar. Você tá aqui, pode ficar aqui perto. Chega, Gabriele. Chega. Atenção. Ixi. Ixi. Próxima prova vale 200 reais. Você de casa já sabe que é. Mas você não sabe. Mas o pessoal de casa sabe. Ah, mas é fácil. É fácil. É fácil? É fácil. Então fala. Não. Vou falar ainda não. Você cuida muito da higiene, pessoal? Sim. É. Toma banho direitinho, todo dia. Todo dia. Três, quatro banhos. Lava os pezinhos. Lava tudo. Dá banho na Sofia também? Também. Ela toma banho sozinha, essa moça. Se precisar, o marido também. Você lava o marido também? Lava. Nós lavas. Escova. Escova. Mas onde você faz isso? Banheiro. Bora pro banheiro. Bora pro banheiro. Bora pro banheiro. Banheiro. Sofia, vamos fazer de conta. Tá tomando banho. Como é que toma banho? Toma banho. Vai, vai, vai. Alguma vez na vida você tinha imaginado, sonhado que eu ia estar no banheiro com você? Nunca. Difícil, né? Estranho, né? Não, é muito feliz. Tô muito feliz. Agora, Normalmente, está aqui. Só que... Hum... Hum... Todo está aqui. Ah... Puxa esse bonitinho. Vou fazer o seguinte, pra esvaziar o recinto, eu vou vir pra cá. Vamos passar, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Atenção. O Manoel já tá ali na agulha, ó lá. Sofia, prepara, Sofia. Prepara, Sofia. Será que nós vamos bater um recorde? Não. 30 segundos. Eu preciso de... Uma saboneteira em 30 segundos. Corre. Ela pensou que não tinha. Eu não sabia que eu tinha saboneteira aí. Ah, é? Que benção. Não sabia que tinha saboneteira aí, ó. Uma benção, né? De Deus. Vamos aqui. 450. 500. 600. 700. 250 reais, você de casa já sabe que é. Aí eu pergunto pra você, que tá aí do outro lado. Será que a Cleide tem? Tem. Eu acho que não sei, não. Ah, Rafael. Tem sim, Rafael, tem. Tá ficando difícil, Cleide. Se eu não tiver o vizinho, tem. É possível. Vamos pra cozinha. Vamos pra cozinha. Vamos pra cozinha. Vamos pra cozinha. Deixa eu olhar aqui de novo na cozinha. É, meu anjo. Eu acho que não tá aqui, não. Valendo 250 reais. Escuta, cadê a Marina? Manda a Marina. Ah, 250 reais. Pede ajuda pros vizinhos, vai. Ajuda! Oi, vizinho, vizinho. Atenção, vizinho. Vem cá. É agora. Vai. Ó. Ó. E é fácil, viu? Não é difícil, não. É da ômega. Eu tô de sonhota mesmo. A mulher vai afastar. Tem um parecido aqui. Calma, não afasta não. Tem um parecido aqui. É. Vai. Vai. Eu amei. Corre. Vamos pra cima. Vai, porinho. Corre, corre, corre. Corre, corre. Vai, porinho. Vai, porinho. Vai, porinho. Vai, porinho. Mas eu não vi. Onde é que tava esse negócio? Carvalho escondido. Eu achei. Ei. Você tá observado? Você que achou? Foi. Eu não vi. A gente viu antes todo mundo? Foi. Tá bom. Vamos voltar pra sala. Vamos. setecentos. Ó. Oitocentos. Novecentos. Mil reais. Mil. Ai. Próxima prova vale trezentos reais. Eu vou descobrir. Junto com você, o que será? Levanta, filho. Atenção, atenção, Cleide. Escuta. Atenção, atenção. Me dá meu sino. Cadê o tempo? Cadê o tempo? Deixa eu olhar sozinho. Porém. Poxa, a produção judiou, viu? Ah não, fala não. Fala não, pessoal. Deixa eu pensar aqui. Eu não tenho na minha casa, pra você ter ideia. Chama lá a Mari. Agora é hora de correr, hein? Já estão me dizendo aqui que é o item que a gente mais vai ter que correr, hein, gente? É. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É. Aqui fica as coisas aqui. É. Eu acho que você já teve. Esse é um aparelho, um aparelho, que a gente tinha antigamente, hoje em dia é difícil de encontrar. Você sabe o que que é, Madrão? Não? Sim. É alguma coisa que a gente usava antigamente e agora não usa mais. Prêmio máximo, hein? Valendo todo o prêmio. Mil reais. Já vai vendo isso, já vai vendo. Vamos, Rafa. Normalmente, normalmente, hoje em dia, a gente usa esse aparelho no bolso. Telefone! É, mas é o fixo. 30 segundos. Telefone fixo! Telefone fixo!